Olá pessoal, hoje eu ensino pra vocês uma brusqueta feita com pão francês, super fácil, prática, ótima agora pro final de semana. Então, vamos lá conferir como se faz? Pra dar início na nossa receita, eu peguei o tomate, cortei ele, lavei ele embaixo da água e tirei toda a semente dele, tá? Vou cortar assim em cubinhos, tá? Primeiro cortei na horizontal, depois eu virei, só cortei na vertical, pra ficar cubinhos uniformes, tentar né gente? E aí se você quiser colocar mais ingredientes, pode colocar, mas eu usei esse que eu tinha aqui em casa, todos ficam aqui na descrição do vídeo no YouTube, é só você conferir lá, tá? Acelerei o vídeo só pra não ficar cansativo, mas eu só peguei o tomate mesmo, tá? E agora a gente vai misturar ele aqui com azeite e ervas finas. As ervas finas que eu uso tem tomilho, alecrim, orégano, manjericão, tá? Se você não tiver ervas finas, é só colocar esses que eu falei, então sem problema nenhum, tá? É só misturar muito bem, se você quiser colocar um pouquinho de sal, pode, mas eu não coloquei e ficou super bom, tá? Fica super gostoso do mesmo jeito. E como vai queijo também, não recomendo que coloque sal, mas se você quiser colocar, fica a seu critério, tá bom? Reservei, e aí eu peguei o pão francês, peguei três pães franceses, tá? E vou cortar assim, ó, em fatias, mais ou menos de um... Espessura de um dedo, mais ou menos, tá? Depende muito da pessoa, né? Do dedo da pessoa, mas... Mais ou menos de um dedo a espessura. E aí a gente corta assim, ó, em fatias. E eu já vou colocando numa assadeira, porque eu vou levar lá no forno antes de colocar o tomate. E vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Cortei todos os meus pães aqui. E agora, em cima de cada fatia, eu vou pôr um pouquinho de azeite, tá? Tem gente que gosta de passar até um pouquinho de alho, fica muito saboroso também, tá, gente? Mas dessa vez eu não passei. E o que eu fiz? Passei um pouquinho de azeite e por cima eu vou espirrar fumaça líquida. Sabe aquela fumaça que eu sempre uso aqui? Então, tem a versão líquida dela e eu vou espirrar a fumaça líquida. Essa fica super... dá um aroma super especial, fica super gostoso. E eu vou levar lá no forno pré-aquecido a 200 graus Celsius, mais ou menos, por uns 10, 15 minutinhos, só pra ficar douradinho. E aí fica assim, olha, tá vendo? Agora eu só vou colocar o tomatinho, um pouquinho de tomatinho em cima de cada um, tá, gente? E aí depois que você fizer isso, pode colocar queijo por cima e levar pro forno só pra gratinar, porque aí vai estar pronto a sua brusqueta. Sensacional, ótima pro final de semana, quando você tá com preguiça de cozinhar, faz isso que é maravilhoso. Coloquei queijo parmesão mesmo, raladinho assim, de pacotinho, tá? Mas você pode pôr queijo ralado na hora, tá? Você escolhe, fica a seu critério. Vou levar lá no forno, que ainda estava ligado, pré-aquecendo a 200 graus Celsius, mais ou menos, uns 10 minutinhos só pra gratinar o queijo. E fica assim, gente, olha de pertinho pra vocês verem como fica. O aroma é uma delícia, recomendo, façam na casa de vocês. Se você gostou, já deixa um like aqui pra Cláudia, compartilha com todo mundo, porque assim você ajuda muito no crescimento do canal. E, gente, comenta, porque assim o YouTube entende que você gostou dos vídeos e sempre manda vídeos novos pra você, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo e até a próxima. Tchau!